E aí galera, hoje é quinta-feira, é dia de Revolução Jesus, então às 10h30, hoje quem vai estar com você sou eu, André Florencio, estou no lugar do Adriano, que o Adriano não vai poder estar, então nós vamos estar juntos, eu e a Fernanda para falarmos com vocês sobre violência sexual, um tema assim bem sinistro, assim para a gente estar conversando e você tem que estar junto com a gente, beleza? Então te espero hoje, 10h30, Revolução Jesus.